Canal modelão que fala né, tá barulhando tudo Aqui sim, ou você dança ou grave de balança Pede boca O TBT que ele quer, claro que pode ser postado Eu de quarto, já no quarto, tomando tabão no rabo Eu de quarto, já no quarto, tomando tabão no rabo Eu castrei o pentão Aqui sim, ou você dança ou grave de balança Pede boca O TBT que ele quer, claro que pode ser postado Eu de quarto, já no quarto, tomando tabão no rabo Eu de quarto, já no quarto, tomando tabão no rabo Eu de quarto, já no quarto, tomando tabão no rabo